Fala Bladers, tudo bem com vocês? Aqui é o Dan. Galera, hoje teremos nosso primeiro tutorial de Beyblade X caseiro, né? E galera, hoje vamos fazer o Dransword caseiro, na sua versão caseira, na verdade, e apenas a Blade, apenas a Blade Dransword, nada de Ratchet, nada de Beat nesse vídeo aqui, beleza? Então, o foco nessa nova geração, quando eu vou fazer os vídeos, será em separado, porque fica assim até mais fácil, né? Por exemplo, vai ter muitos Bays ainda que vão ter, por exemplo, a mesma ponta, o mesmo Ratchet, então isso vai engolir tempo no vídeo, né? Pois eu vou estar fazendo, muitas vezes, um Bey completo, mas com o mesmo Ratchet que o outro que eu já tinha feito. Então, os Ratchet serão feitos em separado, assim como as Beats também serão feitas em separado, e assim como as Blades também serão feitas de forma separada, até porque consigo trabalhar em uma peça só, dá mais foco nessa peça, dá pra trabalhar melhor, explicar melhor. Então, eu acho que fica bem legal, ficará bem legal, na verdade, eu fazendo desta maneira, né? Então, por exemplo, vai ter uma Beat de ataque, a Beat Flat, né? O Dransword usa, vem outro Bey que usa a mesma Beat, não faz sentido fazer os dois tutoriais desses Bays, vamos dizer, de forma completa, pra fazer praticamente as mesmas peças. Então, fazer de forma separada, então, fica mais simples, sempre vou deixar nos cards, quando são peças que fazem parte do combo da Blade, no caso, ali, né? Pra vocês poderem clicar e assistirem também, né? Claro que vai ter alguns vídeos que serão especiais que eu vou fazer completo, né? Peças únicas ali que eu vou fazer o Bey completo, Ratchet, Beat, tudo num vídeo só, mas assim eu consigo economizar muito tempo também, e dá pra trabalhar de uma forma bem mais tranquila no vídeo, beleza? Mas vamos lá. Como é o Dransword, eu fiz aqui a arte dele, só que ele tá no Recolor, né? Eu fiz um review do Dransword caseiro, olha só. Recolor preto com rosa, muito bonito. Não quis fazer com a mesma cor, pra não ficar com dois Dranswords com a mesma cor, né? Então, temos aqui a arte do Dransword, temos aqui também quatro camadas de papelão, que no caso será a da Blade do Dransword. Indico vocês fazerem quatro, no mínimo, obviamente, três camadas aqui, pra fazer a Blade dele, olha só. Uma tampinha de refrigerante, fazer parte também do Bey, obviamente, né? Um lacre de garrafa, apenas, um lacrezinho, pra dar um acabamento na lateral, vocês vão verem. E um pedaço de papelão, que é pra fazer a travinha de dentro da Blade, e também pra fazer um volumezinho aqui nessa região, que ajuda a encaixar o lançador, beleza? Então, apenas esses materiais, claro que eu também vou utilizar a massinha do Repox como material, é importante também dizer isso, né? Já que os Base X são de metal, eu simulo com a massa do Repox, esse metal que não tem na versão caseira, né? Então, esses são todos os materiais, e chega de papo, vamos lá! Primeira etapa, vamos trabalhar no papelão, né? Vou retirar essas outras partes, que são, como for, onde que fica o apoio, né? Da arte, da tampinha de refrigerante, eu faço isso em três das quatro partes, porque fica melhor de trabalhar, né? Como vocês podem ver, e agora é colar as camadas, né? Já pra gente, depois, começar a colocar a massa do Repox. E agora, vamos lá! O processo agora é bem importante, né? O processo de colocar a massinha do Repox na Blade. E eu, galera, vou te chamar uma dica muito importante, passem por partes, né? Primeiramente, tô começando a passar na parte de baixo, depois que eu passar na parte toda de baixo, e alguns pedaços na lateral da Blade, eu vou esperar secar, obviamente, né? Porque é melhor pra trabalhar desta maneira, exige mais paciência, exige mais tempo, mas é um trabalho mais bem acabado, fica, né? Fica bem mais trabalhado desta maneira, né? Porque se vocês querem passar de uma vez só em toda a Blade, né? Vocês vão se atrapalharem e fica muito ruim de manusear, né? Com a Duraepox ainda não estando pronta, não estando seca, né? Você ficando manuseando desta maneira é muito ruim. Então, façam por partes. Primeiramente, por baixo, depois na lateral, e por cima, eu sempre indico deixar por último, beleza? Ah, e também vale dizer que no interior eu também passo só com a camada um pouco mais fina de Duraepox. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. partes que são em cima na blade essas partes que são mais fundas nos bens originais, eu molho um pouco essa parte para que ela não cole para que ela não grude na dura epóxica ainda não está seca na parte de cima é muito importante isso também depois de ter lixado a peça que é muito importante fazendo esse processo de lixar a blade, a gente consegue tirar o excesso onde ficou muita massinha dura epóxi depois disso é só pintar com spray que também é um caso a parte se vocês quiserem pintar, pinta se vocês não quiserem, pode deixar da maneira que está Tchau Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto